Vamos a mais uma questão de informática da Banca Consulplan, agora a questão de número 2, que caiu para a prova de auxiliar administrativo em Duque de Caxias no ano de 2015. Deem uma olhada aqui comigo. No aplicativo de planilha eletrônica do LibreOffice, que é o Calc, né, o Calc, assim como nos outros aplicativos dessa suíte, ou seja, no Impress, no Writer, assim por diante, são utilizadas barras, onde estão localizadas diversos comandos e funções, são os menus, correto? No Calc, uma dessas barras possui o nome, o tamanho da fonte, negrito, itálico, sublinhado, alinhamento à esquerda, ao centro, à direita, justificado, entre outros comandos, ok? Essa barra está apresentada em... Pessoal, passar um detalhe aqui rápido para vocês. Essa questão aqui, a presente questão de número 2, ela está desatualizada. Por quê? Porque as versões ali do LibreOffice, ou LibreOffice, ele teve várias versões, e a cada dia estão se criando novas versões, ok? Então ela já é uma questão muito, já ultrapassada, não se aplica hoje. Mas mesmo assim, vou mostrar para vocês qual seria o gabarito que seria a letra B, tá bom? Na versão cobrada pelo edital, se encontrava ali nesse menu de objetos, ok? Mas eu vou, também, a liberdade aqui de abrir para vocês o nosso Calc, e você observa que essas opções aí, super citadas, as opções que foram pedidas, elas já estão presentes aqui logo de cara, ó. Exemplo, alinhar à esquerda, alinhar ao centro, alinhar à direita, tá bom? Não tem mais essa questão desse... Ó, o tamanho da fonte aqui, ó. O tamanho da fonte, tá vendo? Que eu abri aqui. Ela não está mais nesse menu ali, ok? Então essa questão está desatualizada, mas mostrei isso para vocês, para vocês se despreocuparem no tocante, é isso aí. Show de bola? Então é isso, e vamos para a próxima questão, questões atualizadas. Algumas questões, elas acabam, né, ficando para trás. Mas mesmo assim, é importante, gente, é importante nós estudarmos e aprendermos com elas, tá bom? Porque agora você já sabe onde está localizado ali esses requisitos aqui que foram mostrados, e você já sabe desenrolar, caso caia alguma questão. Já está bem de cara ali para a gente. Show de bola? Até a próxima questão. Tchau. Tchau.